Ei, ei Bem, meus irmãos, vamos então para mais uma aula Nos Cânones de Dorte, não é? Graças a Deus temos essa oportunidade de aprender mais Acerca dos Cânones E assim termos conhecimento, não é? Bem mais avançado, digamos assim Das confissões reformadas Hoje nós vamos para os artigos Na verdade, 7 Aliás, estou errado 11 a 14, vamos para o artigo 11 a 14 Deixa eu só mudar aqui, porque eu acabei esquecendo de mudar os números E esqueci que hoje é a partir da aula 11 Do artigo 11 até o 14 Deixa eu mudar Deixa eu me localizar aqui rapidinho Aqui Eu abri o arquivo da terceira aula, na verdade, é o da quarta aula Isso, vamos agora para a aula número 4 Nos Cânones de Dorte Dos artigos 11 a 14 Então, só para fazer um resumo da aula anterior, não é? Na última aula nós aprendemos sobre a definição de eleição Afinal de contas, não é? O que é a eleição? Nós pregamos sobre a eleição Nós realmente usamos a palavra de Deus para falar sobre a eleição Mas o que queremos dizer com isso? Então, acreditamos exatamente naquilo que a Bíblia ensina, não é? E ensinamos que a eleição é esse propósito eterno de Deus, não é? Onde ele, por sua graça, escolhe em Cristo aqueles que ele quer para a salvação Mas temos que pensar sobre isso porque, infelizmente, nós temos que dizer que muitos cristãos Nos nossos dias, eles nem sabem que a Bíblia ensina isso Às vezes nós ficamos um pouco chocados porque Quando alguém fala bem assim Eu discordo da interpretação reformada acerca da eleição ou predestinação Tudo bem, vamos discutir sobre o assunto Mas quando alguém diz que isso não é bíblico É de espantar Porque está declarado na Bíblia Infelizmente, algumas pessoas desconhecem esse assunto nas Escrituras Aprendemos também, meus irmãos, que existe um único decreto de eleição E não vários, como ensinaram os demonstrantes Eu até conheci, na época do seminário, muitos anos atrás Uma pessoa, um seminarista que veio com essas ideias de Tipo, Deus salvar uns por eleição Então ele escolheu algumas pessoas para salvá-las infalivelmente E as outras, as demais, ele deixa aberto para que elas possam usar o seu livre-arbítrio E então conseguirem ser salvas Então percebe-se que existe muita confusão As pessoas, primeiro, elas concebem a ideia Elas criam uma teologia, uma filosofia própria E depois usam a Escritura apenas para justificar o seu próprio pensamento Essa é a maneira errada de se olhar para a Bíblia A nossa filosofia religiosa, ou então a nossa teologia Ela deve sair, ela deve brotar na Escritura Ela vem de lá, não pode ser o contrário Porque senão, o óbvio é que chegaremos a conclusões muito erradas Então chegaremos primeiro à conclusão para depois usar a Bíblia como pretexto, infelizmente E por fim, aprendemos que a eleição não é baseada em fé prevista Que Deus não escolhe, nesse sentido, porque cremos Ele não nos escolheu porque cremos Não nos escolheu por sermos santos e irrepreensíveis Mas escolheu, nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis Nos escolheu para a fé Então tudo o que nós temos, os dons que estão ligados à salvação Vem da eleição, porque a eleição é para isso Esse é o objetivo da eleição Hoje, então, iremos avançar um pouquinho no assunto Indo para o artigo 11, que diz bem assim A eleição é imutável Eleição é imutável Então, eu vou ler aqui o artigo 11 A versão que eu estou usando Lembrem, é uma versão bem, um pouco mais limitada Editada pelo pastor Abram, em 2018 Tem um texto corrigido Mas é um pouco diferente das versões que temos na internet Mas vamos lá O artigo 11 Deixa eu me voltar aqui um pouquinho Diz bem assim A eleição é imutável Como Deus é supremamente sábio Só um minutinho Agora sim Como Deus é supremamente sábio Imutável Onisciente e todo poderoso Assim, sua eleição não pode ser cancelada e depois renovada Nem alterada, revogada Revogada ou anulada Nem mesmo podem os eleitos ser rejeitados Ou o número deles diminuir Ou ser diminuído Então, temos aqui um artigo Que vai falar justamente sobre A imutabilidade da eleição E isso tem uma razão realmente lógica Esta é uma questão Realmente muito lógica, meus irmãos Muito lógica mesmo Deus é soberano Tem sabedoria absoluta Conhecimento total sobre tudo Seus planos ou seus decretos Não são baseados em probabilidade Como é no nosso caso Nós somos assim Vamos pensar, por exemplo No grande mercado No mercado Pensando na matemática Na questão financeira Existe muito trabalho Muito empenho Para se tentar prever Algumas questões financeiras No país Em como vai andar o mercado Usando a probabilidade Então os matemáticos Que trabalham no setor financeiro Eles usam isso Probabilidade Ou seja Eles vão chocando dados Buscando todos os dados Daquilo que já aconteceu De como a economia andou Para então Juntando todos esses dados Eles terem um perfil De como mais ou menos As coisas funcionam Então baseado nisso Eles usam probabilidade Para ter uma noção Do que vai acontecer Deus não é assim Isso é a nossa limitação humana Nós precisamos disso Nós precisamos de chocar os dados Para chegarmos a uma conclusão Então Deus Ele não observa Como as criaturas Se comportam Para então Quando necessário Intervir Ora fazendo Ora desfazendo O que acabou de fazer Ora retomando Planos abandonados E de repente Largando de novo Nós somos assim Porque não temos conhecimento Total de tudo Então nós planejamos algo Mas às vezes As coisas dão errado Não saem do jeito Que nós planejamos E portanto mudamos os planos Quantas pessoas Nós mesmos Não fazemos certos planos E às vezes Temos que mudar Às vezes nos magoa É difícil fazer mudanças Mas temos que admitir Quando as coisas não dão certo E acabamos mudando Por quê? Porque nós não sabemos De tudo Nós não temos Condições de discernir Como é que vai ser O dia de amanhã Então nós meio que Vivemos por fé Confiando Uns confiam Na providência de Deus Esses são cristãos E outros confiam Apenas na probabilidade Confiam apenas Que simplesmente Por acaso As coisas vão acontecer Eles realmente Não creem em Deus Mas o fato é Que nós não sabemos Nós não temos Condições de avaliar Essas coisas Por conta disso Nós acabamos mudando Nossos planos De acordo com as circunstâncias Esta é a maneira humana De agir E de pensar Deus está muito além disso É o que nós sempre Temos que colocar em mente Às vezes As pessoas julgam A nossa doutrina Digamos assim Julgam aquilo Que nós estamos falando Sobre eleição e predestinação Porque elas querem Pensar em Deus Como se pensa No ser humano Não é? Como se pensa No ser humano Como se De alguma maneira Deus fosse se arrepender De ter escolhido alguém E fosse mudar Esse fato Não é? E desfazer O que ele já decretou Isso não faz o melhor sentido Isso não é bíblico Na verdade Tá? O segundo ponto aqui então O ser humano muda O tempo todo Esse é um fato Tá? Nós escolhemos Baseado em certos atributos Previamente requeridos E nos arrependemos Da escolha Que nós fizemos Isso é comum Para nós E por que isso acontece Meus irmãos? Porque nós somos Limitados Mas nós nunca podemos Pegar A maneira Como nós pensamos Analisando Como que a humanidade é Como que o ser humano é E tentar Colocar Deus Nessa caixa Deus está fora disso Está além disso Não tem como Prendê-lo A essas limitações Tá? E quem pensa em Deus assim Está pensando em Deus De maneira terrena E esse é um grande problema As pessoas geralmente Elas têm dificuldade Por exemplo Muitos cristãos Têm dificuldade com isso Alguém poderia perguntar Pastor Por que que Tantos cristãos Têm tanta dificuldade Com as doutrinas Da graça Ou então Com a soberania de Deus Cara A razão Para essas dificuldades Não é Muitas vezes Não é porque Essas pessoas São incrédulas Digamos assim Mas elas aprenderam Realmente a pensar De uma maneira Em que Deus Para elas Não é tão poderoso Assim Elas falam Que Deus é todo poderoso Que Ele é soberano Mas parece que elas Não entendem muito bem O peso dessas palavras O que isso significa De fato Porque quando você Fala sobre Soberania Absoluta de Deus Alguns recuam Alguns ficam com medo Com receio Imaginando que se é Desse jeito Se Deus é realmente Deus e faz o que Ele quer E pode Tudo Então Esse Deus Não é mais Justo Ou santo Ou não é amor Nós meio que Porque não conseguimos Entender O poder Incomparável De Deus Acabamos nesse sentido Rejeitando Esse poder infinito Justamente Porque pra nós Não se enquadra Não se encaixa Na nossa cabeça Se Ele é Todo poderoso E responsável Por tudo que acontece Ele providencia tudo Inclusive aquilo Que de mal acontece No mundo Então eu já não consigo Mais enxergá-lo Como bom Essa é a nossa mania Tola De querer Colocar Deus Dentro de uma caixinha Humana Nós não devemos Pensar em Deus De modo terreno Isso sempre nos leva A heresias Sempre nos leva A uma má compreensão De Deus Por isso devemos Realmente pensar nele Não de acordo Com a nossa própria Filosofia Com nossos achismos Humanos Mas de acordo Como Ele se revelou Em sua palavra E a maneira como Ele se revelou É muito clara Ele diz que é Deus Que ninguém pode resisti-lo Que ninguém pode escapar dele Que ele faz tudo Para a glória de seu nome Que tudo acontece Por sua vontade Que ele mesmo Cria as circunstâncias más Não é? Ou seja Ele está governando Todas as coisas Mesmo o diabo Com todas as suas Más ações no mundo Ele no fim Só está cumprindo Os decretos de Deus Ainda que ele não saiba disso Ainda que os homens Que fazem o mal Não tenham controle E não saibam nada A respeito disso Ainda que aqueles A maioria da humanidade Rejeita o evangelho Negue Ou então persiga a igreja Eles não estão saindo Fora dos planos de Deus Esse é o ponto aqui Essa é a verdade Como a Bíblia nos revela Deus é o único Soberano Sobretudo Todo o resto Não passa de criação São suas criaturas Ok? Então isso não se compara Tá bom? Para nós então É que o amanhã É imprevisível Mesmo tendo tantas Fórmulas Científicas Tantos mecanismos Não é? Que nos dá um pouco De segurança Nós ainda não temos Como garantir Que amanhã será Como nós pensamos São expectativas Que temos E lutamos Para que aconteça Mas a verdade Mas a verdade meus irmãos É que Para nós Ainda é imprevisível Tá? Ainda é imprevisível Ninguém Prevê Digamos assim Ninguém consegue Se preparar Para uma morte repentina Num acidente de trânsito Isso é um ponto Muito importante Tá? Então nós não nos planejamos Para isso Para nós realmente É imprevisível Ninguém imagina Que vai morrer Muitas vezes Quando sai de casa Você sai de casa Pensando em alguma coisa Buscando em alguma coisa Indo para o trabalho Para a escola Para a faculdade Para fazer alguma coisa No caminho para a igreja E de repente Você morre Como é que você pode Planejar uma coisa dessa? Não Ninguém previu isso Então Isso é realmente complicado O ser humano é limitado Deus não é assim Ele está além Quando ele faz planos Seus planos são perfeitos Tá? Ele não é limitado Como nós Ele sabe de tudo Absolutamente tudo Ele não atira no escuro Como nós atiramos Nós atiramos no escuro Não é? Mas Deus Ele vê Totalmente Por isso A conclusão lógica É que os decretos de Deus Não podem ser mudados Pois são planos perfeitos Elaborados E determinados Pelo próprio Deus Não é que é perfeito E portanto Sem a menor possibilidade De falha Tá? É por isso Que Deus não se arrepende Das suas promessas O que ele decretou Ele não vai se arrepender Tá? A salvação Por exemplo Não é um plano B Da parte de Deus Há muitos cristãos Que tem essa mentalidade Eles parece que não entenderam Muito bem Que Deus tem um plano Perfeito de salvação Eles tratam Muitas vezes Como se Cristo Fosse um plano B Mais ou menos assim Deus confiou No ser humano Até nas músicas gospel Tem essa mentalidade Maluca De Deus confiar em você Deus confia em você Não, não Deus não confia em você Ele conhece você Tá? A confiança Exige De imprevisibilidade Você Não conhece totalmente Mas você confia na pessoa Na Digamos assim No que ela está dizendo Nas suas promessas Deus não precisa confiar em ninguém Ele sabe Ele conhece Ele determina Ele é soberano Então ele não tem que confiar Ele simplesmente sabe E aí alguns não entendendo isso Acabam tratando A salvação Por meio de Cristo Como se fosse um plano B Então é assim Deus confiou no homem Que ele criou Mas infelizmente O homem decepcionou a Deus É assim que muitos cristãos enxergam O homem meio que decepcionou a Deus Ah, puxa vida Eu criei Adão Dei tantos dons pra Adão Mas o miserável caiu Oh, infeliz Tinha tudo na mão Olha, eu dei dons excelentes pra ele Mas o infeliz Preferiu dar o vírus pro diabo Oh, puxa vida O que fazer agora? Aí a trindade conversa O que faremos? Nós não imaginávamos que isso ia acontecer Imagine Pai, Filho e Espírito Santo Conversando na eternidade Ora E agora? Oh Quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? Porque na verdade Nós não sabíamos o que ia acontecer Olha só Não tínhamos controle E aí? Vamos fazer o que? Aí alguém tem uma ideia Na trindade Alguém tem uma ideia Eita Vamos fazer o seguinte Vamos tentar salvar essa turma Porque Eu não sabia que isso ia acontecer E aí? E aí Jesus Filho eterno Você topa ir lá pra salvar esse povo Porque Infelizmente Você vai ter que morrer por conta disso Pra salvar É o único jeito Olha As pessoas acabam Mesmo sem dizer isso abertamente Elas acabam pensando em Deus assim De maneira terrena Parece três pessoas comuns conversando Sobre algo que planejaram Não deu certo E não é assim Irmãos É por isso que podemos defender Que a eleição é imutável Os teólogos de Dorte Não falaram isso à toa Isso não é loucura Da parte dos reformados Eles falaram isso Porque eles entendiam muito bem Aquilo que a Bíblia ensinava Aquilo que a Bíblia ensina Que Deus é soberano E portanto A conclusão de sua eleição Ser perfeita e imutável Ela é lógica E ela é bíblica Não é só fruto de raciocínio nosso não Ela é bíblica Portanto O envio do filho A salvação Não é um plano B Não é um plano B Não é uma iniciativa emergencial Porque as coisas fugiram do controle Nada nunca fugiu do controle De Deus Absolutamente nada Deus não perde o controle Tá Então Não é O resultado Certo De algo emergencial Mas na verdade É a sua eleição Incondicional Não é A eleição de um Deus soberano E todo poderoso Lemos por exemplo Em João Capítulo 6 Verso 37 Pra entendermos Como que isso é bíblico A eleição é imutável É imutável O decreto de salvação Não é De eleição Salvação É imutável Pra termos confiança nisso O texto diz João 6 Verso 37 Todo o que o Pai me dá Virá a mim Isso realmente é muito importante compreender Cristo está ensinando isso para os seus discípulos Dizendo Todo o que o Pai me dá Ou seja Aqueles que o Pai escolheu Isso não é viagem nossa É o que está sendo dito aí Cristo está dizendo Todo o que o Pai me dá Então Deus Deu pessoas A Cristo Ele elegeu pessoas Em Cristo Usando a linguagem de Efésios Capítulo 1 Então Todo aquele que o Pai me dá Virá a mim Você percebe que a maneira como ele fala É para dizer que Infalivelmente Não é Ou seja Não há possibilidade de falha Nesse sentido Todo o que o Pai me dá Virá a mim Não tem esse negócio de Deus ter escolhido E haver a possibilidade Daqueles escolhidos não irem até Jesus Cristo Não Ele está dizendo Todo o que o Pai me dá Virá a mim Ele continua dizendo E o que vem a mim Quem é que vai até Cristo O que ele falou agora Tudo o que o Pai me dá Os eleitos E o que vem a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Tá Tudo o que o Pai me dá Virá a mim E o que vem a mim De maneira nenhuma Lançarei fora João 6, verso 37 E ainda em João 10, verso 28 Para ficar claríssimo ainda Dô-lhes a vida eterna Referindo-se às ovelhas Que ouvem a sua voz Mais uma vez Seus eleitos Dô-lhes a vida eterna Isso eu poderia dizer Meus irmãos Que é até Redundante Olha como isso é redundante Olha Dô-lhes a vida eterna E nunca onde perecer Ora Se Cristo dá a vida eterna Então é óbvio Não é Que essa vida eterna Não Se acaba Porque é eterna Não é Mas ele fala isso Com ênfase Para ser bastante lógico E dou-lhes a vida eterna E nunca Hão de perecer E ninguém As arrebatará Da minha mão Ou seja Realmente Não é Quando Cristo fala assim Que dá a vida eterna E o óbvio Não é Que quem recebe a vida eterna Que Cristo dá Nunca perecerá Nunca perderá Essa vida eterna Porque é o óbvio Porque é eterna Porque se perder Não é eterna É até estranho Quando alguém fala Que eu fui salvo Em Jesus Cristo Porque eu criei nele Criei em Jesus Tô salvo Eita Me desviei Fiquei mal Tô triste Tô desanimado Eita Não sou salvo mais não Como é que é Você recebe a vida eterna Amanhã você perde a vida eterna E que vida eterna é essa Não O raciocínio é muito simples aqui Cristo dá a vida eterna E quem recebe a vida eterna Dele Nunca há de perecer Esse é o ponto Esse é o ponto Então a eleição é imutável Nós não podemos Jamais duvidar disso Porque é a verdade A eleição é imutável Partindo para o artigo 12 agora Nós aprendemos primeiro Que a eleição é imutável E se a eleição é imutável Então nós temos A sequência lógica desse artigo Que é o artigo 12 O assunto então é lógico Se a eleição é imutável Então podemos ter certeza Da eleição Podemos ter certeza da eleição Então A certeza da eleição Deixa eu ler aqui o artigo 12 Vamos lá Os eleitos recebem No tempo devido A certeza da sua eterna E imutável eleição Para a salvação Ainda que em vários graus E em medidas desiguais Eles não a recebem Quando curiosamente investigam Os mistérios e profundezas De Deus Mas eles a recebem Quando observam em si mesmos Com alegria espiritual E gozo do santo Os infalíveis frutos De eleição Indicados na palavra de Deus Tais como Uma fé verdadeira em Cristo Um temor filial Para com Deus Tristeza com os seus próprios Pecados Segundo a vontade de Deus E fome e sede De justiça É assim que o artigo 12 Nos ensina sobre Como podemos ter Certeza da eleição Vamos lá Um eleito de Deus então Não permanece Sem consciência Da sua eleição Se Deus escolheu alguém Essa pessoa uma hora Vai saber disso Tá Eu estou dizendo Isso porque uma vez Um pastor Monegista Não um reformado É diferente Existem vários tipos De monergistas Digamos assim Nós reformados Somos monergistas Mas há vários Monergistas diferentes Então um pastor Monergista Afirmou para mim Isso é uma situação Que eu vivenciei ali Ele falou para mim mesmo Que independentemente Se a pessoa Crê ou não Sabe ou não Não é Ela é eleita de Deus E portanto Infalivelmente salva Se ela vai saber disso ou não Não importa Tá Isso parece muito racional Mas na verdade Isso é uma aberração Teológica muito grande Isso é uma aberração Porque o mesmo que Dizer que Deus Elegeu pessoas E elas vão viver E vão morrer Sem saber Se são eleitas ou não Isto é Elas vão poder viver A vida inteira Sem crer E morrer sem crer Em Jesus Cristo Mas foram eleitas Na eternidade E portanto são salvas Isso é uma aberração Teológica Não é E é uma heresia Porque você está negando Que a pessoa Precisa crer em Cristo Para ser salva A verdade é que A Bíblia é muito clara Ninguém é salvo Sem crer em Jesus Cristo Tá Ninguém É salvo Sem crer em Jesus Cristo E ponto Não é Mas também sabemos Que a fé A fé Ou seja Para crer em Jesus Cristo Ela procede Da eleição Tá Os eleitos creem Eles foram eleitos Para a fé Mas o fato é Esses eleitos Vão confessar a fé Em Jesus Cristo Então lembre-se Deus determinou O fim E os meios Então ele Ele determinou Na eternidade A salvação De algumas pessoas Elegeu pessoas em Cristo Pois bem Ele também Determinou Os fins Que levarão Essas pessoas A crer no seu filho Para então serem salvas O fim E os meios Por isso ele mesmo Providencia o chamamento Dos eleitos Tá Ele não só elegeu Não é Não só predestinou Mas também chamou Não é E ele mesmo lhe dá Consciência de sua filiação Tá E eleição No tempo Como nós vemos no artigo 12 Determinado por ele Há um tempo para cada um E isso acontece no tempo de Deus E em medidas desiguais Como Deus deu A cada um Ele tem uma maneira de agir Um tempo de agir Com cada pessoa Tá Então isso é muito importante Certo Os eleitos Então eles não são iguaizinhos Isso é muito importante Irmãos Porque É Tira aquela ideia De que Se são eleitos de Deus Então são todos iguais Em termos de É Eles têm a mesma maturidade Os mesmos dons Serão exatamente iguais Na sua maneira de viver Não De jeito nenhum Deus trata Com seus filhos Da maneira Dele E a cada um Ele dá Os dons Tá Ele dá Maturidade Não são todos iguais Deus elegeu pessoas Mas a cada um Não é Ou então Com cada um Ele trata de uma maneira Bem especial Isso é muito importante O fato é que Deus então Ele providencia Tudo o que é necessário Para a salvação Infalível Dos seus eleitos É só pensarmos Em Romanos 8 31 Aliás Verso 30 Verso 30 A maneira como Paulo fala aqui É bem interessante Porque ele fala E aos que Para a gente entender Como que Deus faz uma coisa Com uma outra também Porque ele fala Olha E aos que Predestinou Não é A estes também chamou Você percebe Que uma coisa Está ligada a outra Não é tipo Deus elegeu Mas não Predestinou Essas pessoas Não Ele elegeu E predestinou Certo Predestinou Determinou Não é A sua salvação Mas Não só Predestinou Ele fala E aos que Predestinou A estes também Chamou E aos que Chamou A estes também Justificou E aos que Justificou A estes também Glorificou O que nos ensina Esse texto Senão que Deus Providencia Para seus eleitos Não é Os predestinados Chamado Tá Justificação Isto é Perdão dos pecados E glorificação A salvação completa Perfeita Infalível Então Deus Determinou Os fins O fim E os meios Então tudo É providenciado Por Deus Não falta Nada Nós é que temos Essa dificuldade Se eu falo bem assim Eu quero isso Eu planejei Certas coisas De repente Eu planejei Que eu quero Construir uma casa E aí Eu Sei lá Fiz o orçamento Para construir Essa casa Vi quanto é que eu vou gastar Não é tanto de material Como de mão de obra Os trabalhadores Só que aí de repente Dá uma crise no mercado E a economia E a economia do país Vai por água Abaixo Então eu não consigo Mais pagar Aqueles trabalhadores Para fazer o meu serviço Eu tenho que dispensá-los Então veja Na lógica humana Eu planejei Eu dei início Ao trabalho Mas eu não consegui Concluir o trabalho Porque as circunstâncias Mudaram Nós somos assim É normal pensar Desse jeito Para nós Mas quando pensamos Em Deus Não Por isso Que quando pensamos A providência dele Para a salvação Dos seus eleitos Não é Essa providência É simplesmente Infalível Por isso Nós lemos na Bíblia Raus que predestinou Ele não só predestinou Ele também Chamou Ou seja A ideia é que Todos aqueles Que ele predestinou Para a salvação Ele chama no tempo No tempo certo Ele chama Tá No tempo certo Ele chama Por meio do que? Da pregação do evangelho É quando a pessoa De repente Não era cristã E ela Sei lá Ela é convidada Para um tipo de evento Na comunidade Numa festividade Para um culto Para uma escola bíblica Não sei A pessoa não era cristã Mas Deus a elegeu Ela não sabe Ninguém mais sabe Só Deus Porque ele que elegeu E então Ela é convidada Para algum tipo de evento Desse na igreja Ou então para um culto E chega no culto Ouvindo a pregação Do evangelho O pastor pregando Se arrependa Pecador E Naquela hora O Deus que predestinou Tá E aquele ali não sabe E ninguém sabe Ninguém mais sabe Só o Senhor Naquela hora Ele opera De acordo com a vontade dele E no tempo Que ele determinou No coração daquela pessoa Dando fé Por meio da pregação No poder do Espírito Santo E aquela pessoa Crê E quando ela crê No evangelho Ela segue Após Cristo Então Aos que predestinou A estes também Chamou E quando a pessoa Crê O que acontece Quando a pessoa Crê em Jesus Cristo De verdade De todo o coração Ela é justificada A justificação Vem por meio da fé Nós somos perdoados Por Deus O Pai Quando cremos No seu filho Então Aos que predestinou A estes também chamou E aos que chamou A estes também Justificou E aos que justificou Os que foram perdoados De seus pecados Ele também Glorificou Ou seja Já falando do estágio Final da nossa vida Que é de glorificação Deixando claro Que a salvação A eleição De Deus E tudo que vem Dessa eleição É perfeito Inalterável Imutável Infalível Porque é o Deus Todo-Poderoso Garantindo E providenciando Tudo o que os seus eleitos Precisam Então Os eleitos Não é Eles realmente Receberão no tempo certo A consciência De que são filhos de Deus Tá De vez em quando Eu cito Exemplos meus Para dizer que Ora Eu demorei um tempo Para poder acordar Eu demorei um tempo Para perceber quem eu era Em Cristo Durante muito tempo Eu fiquei rejeitando Quando eu era adolescente Jovem Eu ficava rejeitando Os convites para a igreja Pessoas me convidavam Para o meu bem É claro Mas eu não estava nem aí Eu não ligava Mas no tempo certo Eu não imaginava isso Eu saia de onde eu morava Em São Paulo E morava aqui no Nordeste E aqui no Nordeste Depois de ouvir tantas coisas Em São Paulo E de ser um cara Que ficava Porque minha mãe Obrigava Ia para uma igreja E ficava zombando Tirando onda dos pastores Até imitando Os pastores E tirando onda com vizinhos Que eram cristãos Não é Não imaginava eu Quando chegasse no Nordeste Depois de um ano Que eu estava aqui no Nordeste Um ano Não é Que eu ia para uma comunidade Na minha cabeça Por acaso Num sábado de manhã Não é Abandonando por exemplo O ensaio que eu iria fazer Para dançar Me apresentar à noite Numa festa Vou para uma igrejinha Não é Onde estava tendo Um tipo de oração Para jovens E quando chegou Ali naquela comunidade O irmão Que estava com a palavra Ele apenas leu O salmo Número 1 Bem-aventurado O homem Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Não se detém no caminho Dos pecadores Nem se acerta na roda Dos escarnecedores Antes tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita de dia E de noite Foi isso que eu ouvi E ouvir essa palavra Para mim Não teve nem explicação No dia que eu ouvi isso Eu senti como se Deus Estivesse falando comigo Ali naquele momento E eu fiquei Tão atemorizado Tão apavorado Que Tipo As pessoas para mim sumiram Não importava mais Quem estava ali do meu lado Eu apenas tinha ouvido A palavra de Deus E eu saí dali Não voltei para o ensaio Não é Do qual eu ia me apresentar À noite ainda Com meus irmãos e colegas Fui para casa Para falar com minha mãe Mãe Deus falou comigo Então O que eu ouvi Nessa palavra Foi o que eu disse a ela Eu falei Mãe Eu não posso ir para essa festa Eu não posso ir para essa balada mais Porque está errado Eu nunca tinha Pensado assim antes Nunca Jamais Naquele dia Tudo mudou na minha vida Nunca mais eu deixei de servir a Cristo Nunca mais eu abandonei a vida cristã Porque foi o dia em que Deus me chamou E assim Cada um dos seus filhos Os filhos de Deus Tem essa experiência também Em algum momento Dá um start Sabe Em algum momento Da nossa vida As coisas começam a fazer sentido Em algum momento Ele nos dá consciência De quem nós somos Às vezes isso demora um pouco Não é um tempo igual Para todo mundo Entendeu Nós temos que continuar pregando Ensinando Falando Mas é no tempo de Deus Que os seus filhos Terão consciência De quem são Isso é muito importante Meus irmãos É até bom Para nós não ficarmos Com aquela ideia De que Por exemplo Vamos pensar em Os filhos Dos crentes Os pais Estão ali Têm consciência De que são de Deus E às vezes Ficam agoniados Porque Eles têm a impressão De que os filhos Ainda não acordaram Pois é Não acordaram No tempo de Deus Segundo a vontade dele Eles despertarão Para isso E não serão apenas Como Digamos assim Pessoas que estão Apenas ali Obedecendo os pais Sendo guiadas Pelos pais Em um momento Esses filhos Vão acordar também Vai dar aquele start O Senhor vai trabalhar No coração deles Dando consciência A esses filhos Para que eles mesmos Possam assumir essa fé É isso que todo pai Cristão Especialmente reformado Que tem essa consciência Da aliança Desejam para Os seus filhos Que um dia Eles mesmos Assumam a fé De seus pais Que um dia Levaram eles Para o batismo Por exemplo No tempo certo Agora tem um detalhe Muito importante Que esse artigo nos ensina Os eleitos Não recebem Consciência E certeza De sua eleição Por investigação Curiosa Uma pessoa Não vai receber Consciência De sua eleição De sua filiação Simplesmente porque Ela é curiosa Contra as doutrinas Tá Não é porque Alguém é Viciado em calvinismo E vive Debatendo na internet Não é Que este é eleito De Deus Ou que tem Consciência disso Ou tem mesmo Segurança na eleição Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Alguém poderia Questionar então É pastor Mas Ora Ele não concorda Com a doutrina A questão não é Concordar com a doutrina Reformada Não De jeito nenhum Alguém pode Concordar com o sistema Doutrinário Reformado E mesmo assim Não ser um crente De verdade Alguém pode Simplesmente colocar Na balança Não é Outros sistemas De doutrina E perceber Que Sei lá O arminianismo Ou então Outros ismos Aí não fazem sentido E que As doutrinas As explicações As doutrinas reformadas Fazem muito mais sentido Muito mais sentido São muito mais lógicas E realmente Eu posso ler Os documentos reformados E conferir Aquele ensino real Na bíblia Mas isso não significa Muita coisa não Tá Então Concordar com o sistema Doutrinário É uma coisa Meus irmãos Crer de fato Em Jesus Cristo E seguir após ele Algo totalmente diferente Quando nós cremos Em Cristo Nós não apenas Admiramos uma doutrina Aquilo não é uma questão De concordância Com a filosofia Certo? O que acontece É conversão E não convencimento Uma pessoa pode ser Convencida intelectualmente Mas nunca convertida E ser convencido No intelecto Não salva ninguém E nem dá Consciência Que nós somos Realmente de Deus Tá Então não é simplesmente Um trabalho Na mente Nossa capacidade Cognitiva Se fosse assim Basta ser alfabetizado Ser muito bem Alfabetizado Ter muita capacidade Cognitiva Que pronto Você vai ser salvo Porque você vai Olhar pra doutrina Cristã Como se fosse Uma questão Meramente lógica Matemática Enquanto Deus chama Não é Pessoas que Na verdade Não foram Bem alfabetizadas Irmãos que não Sabem nem ler Eles não podem Ler um texto Qualquer E explicar E se aprofundar Na gramática Eles não tem Essa capacidade Não foram pra uma Boa escola Não aprenderam bem E mesmo assim Crem de todo Coração Sem Digamos assim Uma capacidade Cognitiva Avançada Então não é Uma mera Questão Cognitiva Tá E na internet Na internet Está cheio De debatedores De soteriologia Que gritam O nome de Calvino Mais do que tudo Eu sou calvinista Eu sou calvinista Calvinista Cinco pontos Quatro pontos Eu sou calvinista Mas são pessoas Totalmente ímpias Só se gloriam No nome de Calvino E no debate Soteriológico Mas são pessoas ímpias Olham para os argumentos E se impressionam Com a filosofia religiosa E só isso Tá Só isso Eles acham Que isso é valioso demais Porque são pessoas Muito vaidosas É só isso Por isso Meus irmãos A certeza da eleição Não nos vem Pelo sentimento Que temos A respeito Da doutrina Tá Não Não tem nada A ver com isso Ah Mas o calvinista Então mais lógico Sim Mas Será que dizer Que o calvinismo É mais lógico Implica em ter fé De verdade Lembrem-se Enganoso É o coração Mais do que Todas as coisas Quem o conhecerá Jeremias 17 Verso 9 Então O convencimento Electual Não Quer dizer Muita coisa Não Tá Como então Pensando nisso Ter certeza da eleição Será que é possível Ter certeza da eleição De que nós somos Eleitos por Deus Na eternidade Amados em Jesus Cristo Na eternidade Sendo que O mero conhecimento Ou seja O mero uso Da capacidade cognitiva Para avaliar Doutrinas Dogmas Comparar E então dizer Eu prefiro esse sistema Porque é mais lógico Se isso não resolve Se isso Não é uma demonstração Ou uma prova Pessoal da eleição Então como ter Certeza da eleição Se isso não basta Quando observamos Essa é a resposta Não é do artigo 12 Quando Quando é que nós podemos ter Certeza da eleição Quando observamos Em nós mesmos Então a certeza da eleição Não se observa Nos outros Eu devo ter certeza Da minha eleição Tá Não é observar Os outros Eu Então Quando Observamos Em nós mesmos Alegria espiritual E gozo santo Os infalíveis Mais Eles não são blindados Contra o pecado Eles são pessoas Normais Eles pecam São fracos E por serem eleitos De Deus Para a santificação É óbvio Que eles vão entrar Em conflito Por conta De suas próprias Fraquezas Eles vão se entristecer Por conta De seus pecados Eles nunca estarão Satisfeitos consigo mesmos Nunca Com si mesmos Nunca Mas vão ficar sempre Digamos assim Muitas vezes tristes Por suas falhas Por seus pecados Porque sabem Não é Que Cristo morreu por eles E o chamou Para a santificação Então eles se entristecerão Por conta De seus pecados Tá certo E isto é a vontade de Deus Tá E eles também terão Fome E sede De justiça Jamais Eles vão se Moldar A este mundo Eles vão seguir Aquele padrão De Romanos 12 Tá Verso 2 Não vos conformeis Com este século Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja boa Perfeita E agradável A vontade de Deus Os eleitos de Deus Eles terão fome E sede de justiça Como Mateus 5 Verso 6 nos diz Cristo fala Bem-aventurados Os que tem fome E sede de justiça Porque eles serão fartos Eles serão saciados disso Segundo os corintios 7 verso 10 Demos bem assim Porque a tristeza Observem bem Meus irmãos Isso aqui é sério Olha Porque a tristeza Segundo Deus Opera arrependimento Para a salvação Olha só A tristeza Segundo Deus O que Paulo quer dizer Com isso A tristeza Providenciada Por Deus Gerada por Deus Trazida por Deus A tristeza Segundo Deus Opera Arrependimento Para a salvação Da qual ninguém Se arrepende Então uma pessoa Não se arrepende Não é Porque ela Naturalmente falando Porque ela não tem condições De se arrepender Naturalmente falando Arrependimento Só vem na vida Daqueles que realmente Crem em Deus E portanto Arrependimento É providenciado Por Deus É Deus quem concede O arrependimento Ao ser humano Se Deus não convencer O ser humano De seus pecados Ele jamais se arrependerá Porque ele sempre vai entender Que o que ele fez Quem ele é É algo pequeno demais Para quem não é De Deus de verdade Para quem não é Regenerado Para quem não é Eleito de Deus de verdade Sempre ele vai ouvir Sobre o pecado Mas nunca vai entender Como uma coisa tão grave assim Enquanto o eleito Ele vai sendo Conscientizado Aprendendo dia por dia Na pregação No ensino No evangelho De que Foram seus Malditos pecados Que humilharam Que condenaram Jesus Cristo na cruz O eleito Vai sendo conscientizado disso Mas aquele que não é eleito O ímpio Ele jamais Vai pensar nos seus pecados assim Para eles Não é Eles apenas dizem Todos são pecadores Mas Nunca é uma coisa tão grave Então Ninguém se arrepende Naturalmente falando Então É por isso que Paulo está dizendo aqui Porque a tristeza Segundo Deus Opera Arrependimento Para a salvação Da qual ninguém se arrepende Mas Olha a contraposição A tristeza Do mundo Aquela que é natural Opera a morte Tá Opera a morte A lei Não condena Os eleitos Olha um detalhe Importante aqui Para termos certeza Da eleição A lei Não Condena Os eleitos Mas condenará Todos aqueles Que não são eleitos Pois o Espírito De Deus Habita Nos verdadeiros Crentes Que foram Eleitos Desde a eternidade Para as boas obras Esse é um detalhe Muito importante Eleitos Para as boas obras E como Deus Não falha Na providência De tudo aquilo Que é necessário Para os seus eleitos Os eleitos De Deus Sim Eles farão Boas obras Tá Então eles foram eleitos Na eternidade Para as boas obras Para a santificação Não é O Espírito O Espírito de Deus Habita Nesses eleitos E ele opera Nestes eleitos O fruto Dessa eleição E salvação É só Pensarmos bem Galatas 5 22 Vamos entender O que é que o Espírito Produz nos seus eleitos Não é Mas o fruto Do Espírito É Amor Qual é o fim da lei O fim da lei É o amor O cumprimento da lei É o amor O fim da lei É Cristo O cumprimento da lei É o amor Então Mas o fruto Do Espírito É amor Gozo Alegria Paz Alegria Quando eu falo É alegria No Espírito Paz Longanimidade Benignidade Os eleitos Eles perseveram Na verdade Benignidade Bondade Fé Mansidão Temperança Ou domínio próprio E contra essas coisas Como é dito no verso 23 Não há lei É isso que devemos sempre procurar Em nossa própria vida O que é que nós Como cristãos Para termos certeza De nossa eleição Devemos procurar Em nossa vida O fruto do Espírito Santo Esse fruto de salvação O nosso esforço Por obedecer Por gratidão Ao que Cristo fez por nós Por nossa vida Nos leva a isso A obediência Por gratidão E esse fruto Que é produzido Pelo Espírito em nós Nos demonstra É um testemunho interno Para nossa própria vida Que somos eleitos por Deus Fomos eleitos por Deus Tá É esse tipo de vida Que somos exortados A ter na igreja Certo Agora Vamos partir para o artigo 13 Que vai dizer bem assim O efeito da segurança Da eleição Porque Perceba como que os teólogos De Dorte Eles foram explicando isso Eles falam sobre A eleição Ser imutável Tá Sobre também A certeza da eleição Mas é claro que Para muitas pessoas Pensar em uma eleição Não é Segura Poderia de repente Trazer Motivação negativa Ou seja Incentivar as pessoas Ao pecado Eu fui eleito Não tem como Eu perder a salvação Certo Então eu vou viver A minha vida Como eu quiser Ao invés de procurar Santificação Eu vou ser o pior Meu amigo Vou fazer o que Minha carne deseja Porque eu fui eleito mesmo Muitos Tem essa mentalidade Essa maneira de raciocinar Mas vamos observar Aqui o artigo 13 Aliás Eu vou Encerrar a chamada Aqui no Google Meet Tá Viu irmão Sérgio Vou encerrar aqui rapidinho Já vou fazer de novo Então já fica atento Aí para eu voltar logo Certo Enquanto eu vou fazendo Aqui a nova chamada Você que está me acompanhando Aqui no YouTube Tá bom A noite Então Espero que esteja Aproveitando a aula E aproveite não somente Essa aula aqui Nos canos de Dorte Mas aproveite As demais playlists Do canal Certo Porque tem muito Conteúdo bom Então aproveite a playlist Na Confissão Belga No Cato Sino Heidelberg A playlist Adoração Reformada Também que é excepcional Aproveita Se inscreve no canal E divulga o canal Para todo mundo também Tá Espalha para todo mundo Ah e outra Conheça o meu canal No Costa TV Tá certo Vou até deixar o link Aqui nessa live depois Tá bom Também tem conteúdo legal lá Um pouco diferenciado Do que eu faço aqui Certo Mas ajuda o canal Quanto mais vocês divulgam O canal Cultura Reformada Mais pessoas Do nosso país Tem acesso A doutrina reformada De verdade Raiz E não no telinha Tá certo Vamos lá Vamos lá Só um minutinho Pessoal Computador a lenha Pera aí Tá abrindo aqui Um aplicativo Vai ser agora Cadê 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 Estou aguardando aqui então Como são muitos programas abertos no computador Então ficou um pouquinho lento Mas já estamos retornando Para terminar a aula Só dois artigos agora Pronto Estava um pouquinho lento São muitos aplicativos abertos no computador E dá uma travadinha aqui Ah sim Um dia eu vou ter um PC Gamer Aí vai ficar melhor Vamos continuar aqui então Eu acho que a irmã Miriam vai entrar também Mas vamos lá O artigo 13 Vai chegar também né Pronto chegou Vamos para o artigo 13 então O artigo 13 vai nos falar Justamente sobre O efeito da segurança da salvação Qual é o efeito da segurança da salvação? Será que a salvação Segura, a eleição segura Não é Imutável Inalterável Traz como motivação a vida de pecado? Vamos observar aqui A consciência e a certeza da eleição Fornecem diariamente aos filhos de Deus Maior motivo para se humilhar perante Deus Para adorar a profundidade de sua misericórdia Para se purificar e para amar ardentemente Aquele que primeiro tanto os amou Contudo Absolutamente não é verdade Que essa doutrina da eleição E a reflexão sobre a mesma Os façam Relaxar na observação dos mandamentos de Deus Ou rendam segurança falsa No justo julgamento de Deus Isto ocorre frequentemente Aqueles que se vangloriam Levianamente Da graça da eleição Ou facilmente falam acerca disto Mas se recusam a andar Nos caminhos dos eleitos Então esse é o artigo 13 Nos falando sobre os efeitos Da segurança da eleição Uma vez que Deus determinou O fim Mas também os meios Ele mesmo providencia em sua graça Tudo Que conduz Os eleitos Em seus caminhos Tudo Por isso a consciência E a segurança da eleição Não trazem problemas Desmotivação Ou incentivo Ao pecado Então Esta é uma caricatura É uma maneira errada De entender Porque é assim que geralmente Nós pensamos Na nossa cabeça é assim Porque a nossa vida É assim como seres humanos Analise bem a situação da escola Vamos tomar um exemplo Como escola Eu não sei como é o Moçambique Mas o ensino brasileiro É uma vergonha A educação brasileira É uma vergonha E isso começou a ficar assim A educação começou a ficar ruim A partir do método Paulo Freireano Digamos assim Então transformaram aí A esquerda Transformou o Paulo Freire No patrão da educação do Brasil E portanto o método adotado Por aqueles que se formam Nas universidades É o método de Paulo Freire Que transforma a escola Não em um ambiente De aprendizado de fato Mas um ambiente Muito mais De socialização Porque a ideia realmente É desconstruir a família E corromper os filhos Esse é o objetivo Da escola hoje Então por isso Que a educação é tão fraca Porque não se investe Não é dinheiro Nem em boa educação Só construir escolas Para ficar amontoando Jovens ali E formá-los Como sendo militantezinhos Da esquerda É só isso É só isso que acontece Nesse contexto de escola Ruim Que nós temos no Brasil Se facilita Eu lembro como ontem Como ontem Quando eu era adolescente E houve essa mudança No processo Antes Não é desse método Os alunos repetiam de ano Então Eu até repeti A terceira série Do ensino fundamental Por conta disso Meu amigo Não alcancei nota Vou repetir Quantas vezes For necessário Enquanto eu não passar Aquele nível Vou ficar barbado Na terceira série Do ano fundamental Do ensino fundamental Eu tenho que estudar Aprender E ser aprovado Para poder então Passar para o ano Para o ano seguinte Certo? Então antigamente era assim Mas mudou radicalmente Parou de reprovar Certo? Parou de reprovar A única maneira Depois desse método Era reprovar Nesse sentido Se a pessoa Não fosse mais Para a escola Então A reprovação Seria por falta Não por Notas ruins Se o aluno Ainda fosse Digamos assim Problemático Em relação A aprendizado Ele não conseguisse Aprender Não fosse esforçado Nos estudos Nas revisões Em casa Mas não fosse Bagunceiro na sala Ainda assim Era aprovado Passava de ano O que é que isso gerou Na sociedade? Um monte de alunos Preguiçosos Ora É uma conta muito simples Eu Fazendo ou não As lições Aprendendo ou não O que o professor Está ensinando No final do ano Eu vou passar Certo? A direção da escola Vai dar um jeito De colocar nota Que eu não recebi Na verdade Que eu não ganhei Que eu não mereci E eu vou passar Porque a ideia É que eu não prejudique Mais o aluno Porque se o aluno Repetir Porque ele é Um sem vergonha Preguiçoso Eu não quero Que ele fique tristinho Não, não, não Vamos pensar No coraçãozinho Do aluno O resultado Um monte de alunos Preguiçosos Aqui, meus irmãos De Moçambique É muito comum No Brasil Você se formar Ser até mestrando Em alguma disciplina E ser um semi-analfabeto No Brasil é assim No Brasil é desse jeito Uma educação péssima Então ter diploma No Brasil Não vale de nada Sabe o que é nada De nada Se alguém chegar Dizendo que é formado Aí não dê crédito Porque brasileiro Não aprende direito A realidade é essa Nossa educação Não vale nada O que acontece então É assim que o mundo funciona Se você não exige Se você não pune Se você não cobra Não coloca meta Para que essas pessoas Corram atrás Ninguém faz nada Todo mundo fica desmotivado De aprender de verdade Eles são aprovados Sempre, todo ano Sem aprender Nada Chega Chega O terceiro ano Do ensino médio Não é Já para sair dali E ir para uma faculdade Sem conseguir fazer Uma redação Uma simples redação Eles não conseguem fazer Eles não conseguem entender Muito bem O que é sujeito O que é advérbio Não sabe fazer uma sintaxe Nada Porque não aprenderam isso na escola Mas foram aprovados Arminianos E muitos outros Olham Para a doutrina bíblica Da eleição Dessa forma Eles acham Eles acham Que Se ensinarmos Que Deus Elegeu Na eternidade Predestinou E o que ele Ordenou O que ele decretou É algo seguro E imutável E que nós temos Segurança da eleição E portanto Não podemos perder a salvação Seremos incentivados A não sermos cristãos dedicados A sermos cristãos relaxados Só que uma coisa São os nossos sistemas E outra coisa Totalmente diferente É Deus Quando o método de ensino Foi mudado Para facilitar Para os alunos Passarem de ano Sem aprender nada Esse mesmo método Não dá garantias E não faz com que Os alunos aprendam De qualquer jeito Tá? Eles não vão aprender Mas quando Deus Ordena A salvação Quando ele Elegeu Na eternidade E predestinou Ele mesmo Também determinou Os fins para isso Então tudo O que é necessário Para a vida dos eleitos Deus Providencia É só você pensar Efésios 2 E verso 10 Deus Preparou As boas obras Para que andássemos Nelas Efésios 1 4 Deus nos elegeu Em Cristo Para as boas obras Ou seja Para a santificação Tá? No catecismo de Heidelberg Nós temos uma explicação Clara e contundente A respeito Dessas acusações Cinegistas Quanto ao efeito Ou certeza Da salvação Ou da eleição No dia do Senhor 24 Pergunta 64 Nós dizemos bem assim Esse ensinamento Não torna as pessoas Descuidadas e ímpias? É assim que o arminiano Não é? É assim que o cinegista Pensa Tá? Este ensinamento Não torna as pessoas Descuidadas e ímpias? Dizer que Temos segurança Da salvação? Isso não seria um incentivo? Não seria muito melhor Muito mais lógico Dar incentivo Para que as pessoas Pudessem tentar Alcançar a salvação Pelas obras? Tipo Olha Se você não fizer Se você não obedecer Os mandamentos direitinho Se você não se esforçar Você não vai ser salvo Porque Para você ser salvo Depende da sua obediência Ou você é santo nessa vida Ou você se esforça Nessa vida Para obedecer O evangelho A lei de Deus Ou então Você não vai ser salvo Isso não daria motivação Para as pessoas Serem salvas? Não Na verdade Isso seria legalismo E seria uma ilusão Porque ninguém vai ser salvo Obedecendo a lei Ninguém Leia Gálatas capítulo 3 E perceba que Quem tenta ir pelo caminho da lei Está debaixo de maldição Certo? A resposta do catecismo Não E ouçam com atenção Pois é impossível Impossível Que os que são Enxertados em Cristo Pela verdadeira fé Não Não produzam fruto Fruto de gratidão Impossível Não existe esse negócio Esse negócio de Deus Elege Eu sou eleito de Deus Mas eu não vivo De acordo com a vontade de Cristo Isso não existe Somente falsos cristãos Se gloriam Na doutrina da eleição Mas não praticam Somente os falsos São hipócritas Pois dizem Amar a soterologia Reformada Bíblica Mas rejeitam A moral A ética A vida de santificação O que Tiago Nos diz Não é? Em sua carta Realmente é maravilhoso Para nos explicar Sobre isso Ele fala o que? Que esses são enganados Tiago 1.22 Tornai-vos praticantes Da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Então quem está ouvindo Concordando Dizendo joinha Para o pregador Para a palavra de Deus Mas não pratica Não obedece É um falso É um enganado Na verdade Está se enganando E o que Paulo Também nos ensina Em Romanos 6 Não é? Sobre Aqueles que usam A graça de Deus Como desculpa Para viver pecando O que é que Paulo Ensina em Romanos 6? Não é? Verso 1 Permaneceremos no pecado Para que a graça Seja mais abundante A resposta de Paulo Não De modo nenhum Como viveremos ainda No pecado Nós os que morremos Para ele? Então O que Paulo Está dizendo aqui É que Os que são Verdadeiramente salvos Os que têm fé De verdade Os eleitos de Deus Eles não viverão Na prática Na escravidão Do pecado Porque eles foram Renovados em Cristo No poder do Espírito Santo É uma nova vida Em Cristo Por isso Pensar desse jeito Meus irmãos É uma abominação Tá? É uma heresia Isso não faz sentido Agora Chegamos para o final Eu quero Ainda tem o artigo 14 É claro Mas estamos já Nos aproximando Do final Da aula Eu quero ler Alguns textos Da palavra de Deus Para entendermos Isso aqui De maneira um pouco Mais prática Levítico 23 Versos 27 A 32 Na santa convocação No dia da expiação Ouçam O que está escrito Mas aos 10 Mas aos 10 dias Desse sétimo mês Será dia Da expiação Tereis santa convocação E afligireis As vossas almas Ficareis tristes E oferecereis Oferta queimada Ao Senhor Ou seja Vocês vão se entristecer Com os seus pecados Vocês se arrependerão De verdade E naquele mesmo dia Nenhum trabalho fareis Porque é dia Da expiação Para fazer expiação Por vós Perante o Senhor Vosso Deus Porque toda alma Que naquele dia Mesmo Que naquele mesmo dia Se não afligir Se não se entristecer Em arrependimento Nesse caso Será extirpada Do povo Também toda alma Que naquele mesmo dia Fizer algum trabalho Eu A destruirei No meio Do seu povo Destruirei mesmo Nenhum trabalho fareis Estatuto perpétuo É para as vossas gerações Em todas as vossas habitações Sábado do descanso Vos será Então afligireis As vossas almas Aos nove Do mês À tarde De uma tarde À outra Celebrareis O vosso sábado Então Essas palavras aqui Ditas ao povo No dia da expiação São bem interessantes Porque É dito Não é Três vezes Nesse texto Afligireis As vossas almas É o dia da expiação Dia de arrependimento Eu pergunto Quem são Os que Verdadeiramente Se arrependeriam Ali Quem Foram aqueles Que se arrependeram De fato Os verdadeiros Crentes Em Israel Não é todo O povo Que se arrependia Fazer a coisa Externa Não indica Não prova Arrependimento Verdadeiro Você pode apenas Fazer aquilo Para as pessoas Verem Mas no coração Só Deus Conhece Só Deus Sabe Só Deus Acessa E portanto Somente Os verdadeiros Crentes Os eleitos De Deus Se arrependeram De verdade Afligiram As suas almas Se entristeceram Pelos seus próprios Pecados Tá Ainda mais Ainda mais João 8 Verso 39 A 47 Vamos observar Como é que Cristo falou Com os líderes Judaicos Observe Olha Responderam Responderam E disseram Os judeus Falam a Jesus Cristo Nosso pai É Abraão Jesus Lhes disse Se fosseis Filhos de Abraão Farias as obras De Abraão O que é que Cristo está dizendo Aqui com eles Vocês não são Filhos de Abraão De verdade Se vocês fossem Realmente Filhos de Abraão Vocês fariam Nas obras de Abraão Vocês seriam Como o pai de vocês Paulo usa Esse mesmo princípio Em Romanos 9 Para falar Nem todo O que é de Israel É de fato israelita Então Há o verdadeiro Há o falso Do mesmo ambiente Mas agora Procurais matar-me A mim Homem Que vos tenho Dito a verdade Que de Deus Tenho ouvido Abraão fez isso Abraão ouviu a Deus E vocês não queriam ouvir Vós fazeis As obras De vosso pai Cristo falou Vocês fazem Óbvio do pai De vocês Sendo que ele acabou Dizer que vocês Não são filhos De Abraão E eles responderam Nós Não somos Nascidos De fornicação Temos um pai Que é Deus E Cristo responde Se Deus fosse O vosso pai Certamente Me amaríais Pois que eu saí E vim de Deus Não vim de mim mesmo Mas ele me enviou Olha a resposta de Cristo Se vocês fossem De fato De Deus Filhos de Deus Vocês me amariam Mas porque vocês Não são Vocês não me amam Porque Não entendês É uma pergunta no caso Por que não entendês A minha linguagem Não é Porque não poder Desouvir A minha palavra Cristo pergunta É uma pergunta retórica Ele mesmo responde Por que não entendês A minha linguagem Porque não poder Não poder Desouvir A minha palavra Vocês não Podem ouvir a minha palavra Vós tendes Por pai ao diabo E quereis Satisfazer Os desejos De vosso pai Cristo chama Aqueles fariseus Aqueles líderes judeus De filhos do diabo Vocês são filhos do diabo Vocês não são filhos de Deus Ele foi homicida Desde o princípio E não se firmou Na verdade Porque não há Verdade nele Quando ele Profere mentira Fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso E pai da mentira Mas Por que vos digo a verdade Não me credes Quem dentre vós Me concede Me convence de pecado Vocês podem me convencer Que eu estou pecando Né E se vos digo a verdade Por que não credes Quem é de Deus Olha aqui o que ele está dizendo Escuta a palavra De Deus Pois isso Por isso Vós não as escutais Porque não sois de Deus Está claro Os que pertencem a Deus Os eleitos de Deus Ouvem a Deus Ouvem a Cristo Vão para Cristo Os que não são dele Sempre vão rejeitar De todo o coração 1 João 3, verso 3 E qualquer que nele Tenha esta esperança Santifica-se Ou purifica-se a si mesmo Como também ele é puro Então esse negócio De que a pessoa Tem na doutrina da eleição Motivos para viver pecando Isso é furado e diabólico Isso é balela Com essa ferida de água diabólico Na verdade Quem tem essa esperança Purifica-se a si mesmo Como também ele é puro Tá Então 1 João 4, verso 19 Nós o amamos Porque ele nos amou primeiro E o último artigo O artigo 14 Que fala Como a eleição Deve ser ensinada Eu vou ler aqui o artigo É o último artigo Agora da nossa aula de hoje Que diz assim A doutrina da eleição Segundo o muito sábio Conselho de Deus Foi pregada pelos profetas Por Cristo mesmo E pelos apóstolos Tanto no antigo Como no novo testamento E depois escrita E entregue a nós Através das escrituras sagradas Por isso Também hoje Essa doutrina Deve ser ensinada No seu devido tempo E lugar Na igreja de Deus Para a qual Ela foi particularmente Destinada Ela deve ser ensinada Com o espírito De descrição De modo reverente e santo Sem curiosa Investigação Dos caminhos do Altíssimo Para a glória Do santo nome de Deus E consolação Vivificante Do seu povo Essa doutrina então Meus irmãos Ela é bíblica E não uma invenção De Calvino Isso aí é realmente É lastimável É triste É lamentável Que alguém Pense que Esse negócio de eleição Ou predestinação É coisa de Calvino Não Isso é coisa de Deus Calvino só Viu Entendeu E explicou Mais nada Mas é coisa de Deus É coisa da Bíblia Então quem afirma isso Não conhece A palavra de Deus Essa doutrina Deve ser então Ensinada Porque ela é bíblica Não devemos omitir O que Deus revelou Como Por exemplo Em Atos 20 Verso 27 Demos Porque nunca Deixei De vos Anunciar Todo Conselho De Deus O propósito Dessa doutrina Não é o debate Meus irmãos Mas o consolo Do povo de Deus E a glória dele Foi assim Que ela foi Ensinada E aplicada Pelos apóstolos Para uma igreja Que era Odiada pelo mundo Perseguida pelo mundo Afim de que Cada um Daqueles que criam Jesus Cristo De todo o coração Pudessem ter A certeza Que sua fé Não era vã Que ser membro Da igreja de Cristo Ser membro Não é ser Membro daquele corpo Que é a guerra de Cristo Não era algo inútil Tá Que não estavam Arriscando As suas vidas Por algo Sem valor Mas pela verdade A verdade Que tem um propósito Eterno E é seguro Sendo assim A maneira Como devemos Ensinar E aprender Essa doutrina É de forma Humilde Sem querer ir Além das nossas Capacidades E dizer Sobre a eleição Mais do que A Bíblia ensina Esse é um cuidado Que temos que ter Sempre Não é Sei que somos Muitas vezes Levados a usar A lógica Mas devemos Ter cuidado Com isso Pois nossa lógica Tem um problema Ela está limitada Por causa De nossa natureza Pecaminosa E imperfeita Vamos confiar Apenas naquilo Que Deus Diz em sua palavra E aí eu quero Concluir Com alguns textos Da palavra de Deus Só para fechar Essa aula de hoje João Aliás Jó 36 Versos 23 A 26 Ouça Quem Quem Prescreveu O seu caminho Ou quem Lhe dirá Tu Cometeste Maldade Quem vai dizer Isso para Deus Lembra-te De engrandecer A sua obra Que os homens Contemplam Todos os homens A veem E o homem Não enxerga De longe Tá E o homem A enxerga De longe Aliás Eis que Deus É grande E nós Não o compreendemos E o número Dos seus anos Não se podem Esquadrinhar A confissão De Jó Deus é grande E nós Não compreendemos Tá Romanos 11 Versos 33 Ó profundidade Das riquezas Tanto da sabedoria Como da ciência De Deus Quão insondáveis São os seus juízos E quão inescrutáveis Os seus caminhos Romanos 12 Verso 3 Porque pela graça Que me é dada Digo a cada um Dentre vós Que não pense De si mesmo Além do que convém Antes pense Com moderação Conforme a medida Da fé Que Deus repartiu A cada um E o último texto Hebreus 6 Versos 17 E 18 Por isso Querendo Deus Mostrar Mais abundantemente A imutabilidade Do seu conselho Aos herdeiros Da promessa Se interpôs Com o juramento Para que Por duas coisas Imutáveis Nas quais É impossível Que Deus Minta Tenhamos a firme Consolação Nós Os que pomos O nosso refúgio Em reter A esperança Proposta Vamos então Confiar Na promessa De Deus De que ele Nos elegeu Na eternidade Em Cristo Para a salvação Ele é fiel Apesar de nossas Limitações e fraquezas E de nossa infidelidade Ele Permanece Fiel Muito obrigado Aos irmãos que acompanham Pelo Youtube Deus abençoe Fiquem ligadinhos no canal Aproveitem As demais playlists E se inscrevam no canal Se não for inscrito Valeu